É o item de número 25, último item da pauta, dispensa da reversão dos bens vinculados à concessão da usina termoelétrica Camassari, em razão da publicação do decreto número 9.187 de 2017. Diretor relatou André Pepitone. A portaria DENAI 1068, de 10 de agosto de 1977, combinada com a portaria 88, delega a companhia hidrelétrica de São Francisco, a concessão da usina Camassari, localizada no município de Dias Dávila, Estado da Bahia, usina de 346 MB de capacidade instalada e com vigência até 2027. Em 23 de outubro de 2014, a CHES requeriu a extinção da concessão da usina, alegando inviabilidade técnica e econômico-financeira para a operação, bem como a redução imediata dos montantes de uso do sistema de transmissão, para contemplar apenas a potência instalada da unidade geradora, o G3. A superintendente de concessão e autorização de geração, por meio da autoteca 155, recomendou a extinção da concessão da autoteca Camassari, mediante a revenção dos bens ainda não amortizados. A diretoria da ANEL, em 3 de fevereiro de 2015, pelo Disparso 247, decidiu encaminhar ao MME com pronunciamento favorável o pedido de extinção da concessão da usina termoelétrica Camassari. O Decreto 9187, de 2017, regulamenta a prorrogação das concessões de geração de energia termoelétrica de que trata a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, bem como a reversão dos bens associados. Em 2 de fevereiro de 2018, pelo Ofício 39, o Ministério solicitou a ANEL reavaliar a reversão dos bens vinculados à usina de Camassari, diante do Decreto 9187, de 2017. E a CG elaborou a nota técnica 272, de 2018, com análise solicitada. E o processo foi distribuído para mim em 18 de junho de 2018, ao relatório. Procuradoria. Aqui é basicamente a mesma manifestação que eu proferi em relação ao item 22. Então, aqui a questão é idêntica, saber se, com a superveniência do Decreto 9187, se a possibilidade de disponibilizar os bens para o agente. Então, não vai aparecer, mas a discussão está limitada a esse dispositivo. Bom, o Decreto 9187, de 1º de novembro de 2017, trata da extinção pelo poder concedente de concessão de usina térmica, que não serve à quantidade de serviços a custos adequados. A extinção consoante ao inciso 2 do artigo 5º do decreto pode ser definida com dispensa de reversão dos bens, desde considerados inservíveis para a prestação do serviço. A superveniência afirmou na nota técnica 272, de 2018, que a concessionária não dispõe de condições para prestar o exigido serviço adequado. E no memorando 247, de 2018, a SCG complementou a análise, destacando que a CHESF, ao pleitear a extinção da concessão Camassari, afirmara que, tanto sob a ótica empresarial quanto na motocidade tarifária, a continuidade de operação da usina é inevitável. A SCG mencionou que a SFG, no memorando 873, comprovaram a falta de condições operacionais da usina. A SCG avaliou que os ativos da Uteca Camassari eram inservíveis à prestação do serviço a custo adequado, ressaltando o elevadíssimo CVU, tanto para operação com diesel, R$ 943,00 por MWh, quanto com gás, R$ 732,00 por MWh. A superintendência concluiu que não é conveniente e nem oportuno recomendar a prorrogação da concessão do empreendimento, tampouco recomendar a reversão de seus bens, por não serem mais servíveis à atividade de concessão de geração do serviço público de geração. Assim, senhores diretores, com base e com apoio nessa fundamentação, no que consta no processo 48.500.000752.2001, dígito 10, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia a extinção da concessão detida pela CHESF para explorar a usina termoelétrica Camassari, disponibilizando a concessionária os bens e as instalações vinculados, considerando inservíveis para a continuidade da prestação do serviço de geração concedida, nos termos do Decreto 9.8.7, de 1º de novembro de 2017, eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por recomendar ao Ministério de Minas e Energia a Extinção da concessão detida pela CHESF para explorar a usina termoelétrica Camassari, disponibilizando a concessionária os bens e instalações vinculados, considerados inservíveis para a continuidade da prestação do serviço de geração concedido nos termos do Decreto 9.187, de 2017. Então, sendo esse o último item da nossa 29ª reunião público-ordinada da diretoria, e também sendo essa a minha última reunião aqui como diretor da ANEL, gostaria mais uma vez de agradecer a todos pela convivência e o extraordinário aprendizado nesse período. Muito obrigado a todos. Pela última vez também eu voto com o relator. Tá bom. Então, muito obrigado a todos. Está encerrada a 29ª reunião público-ordinada da diretoria. Está encerrada a 30ª reunião público-ordinada da diretoria. Está encerrada a 30ª reunião público-ordinada da diretoria. Está encerrada a 30ª reunião público-ordinada da diretoria.